Integrantes de uma quadrilha especializada em roubar pneus de caminhões foram presos nesta terça-feira 21 em Uruçuí. Segundo a polícia, a quadrilha é de Sergipe, mas possui ramificações em vários estados do Nordeste e vinha atuando principalmente no Piauí e Maranhão. Foram encontrados em poder da quadrilha 66 pneus com calha e vários rádios de comunicação, além de equipamentos usados para remover as rodas. O último ataque aconteceu em Bom Jesus, onde de apenas uma carreta levaram 32 pneus. Dois dos homens presos são de Itabaiana, Sergipe e um de Coronel João Sá, na Bahia. Os três foram presos autuados em Uruçuí pelos crimes de formação de quadrilha, roubo, lesão corporal, cárcere privado e seguirão ainda hoje para a penitenciária de Vereda Grande, em Floriano.